Rita Pereira esteve à conversa com Maria Botelho Muniz no Fora de Horas do BB Zoom, na noite desta sexta-feira, 8 de maio. Durante a emissão, a atriz acabou por falar de Hélder, um dos 18 concorrentes do reality show, e não o poupou. Rita Pereira começou por falar daquele que Hélder diz ser, um dos seus talentos, imitar vozes. Não aguento a vozinha irritante, que aquele rapaz faz, confessou. Quem é que me disse, que aquilo é fixe, eu acho que ele não tem amigos, não pode ter. Ninguém lhe diz, isso é péssimo, isso não conquista uma rapariga, é estranho, muito estranho, não faças isso, partilhou, entre risos. Queria poder dizer-lhe isso, não como uma ofensa. Agarrar-lhe nos bracinhos e dizer, não faças isso, rematou. Maria Botelho Muniz não conteve as gargalhadas em estúdio. Hélder admite ser egocêntrico e exibicionista, Hélder tem 39 anos e é o segundo concorrente, que vem do distrito de Aveiro, desta vez da cidade de Santa Maria da Feira. O técnico de eletrónica diz que é, muito picuinhas, e bastante arrumado. Gosto das coisas perfeitas, espero que as pessoas sejam todas bem organizadas. Acho que esse é o meu grande problema, adaptar-me às pessoas. Algumas imitações, este é um dos seus talentos. Perfeitos, ser um bocadinho egocêntrico, pensar em mim, novamente em mim e em terceiro, em mim, e ser exibicionista. Claudio Ramos também revelou que Hélder é viciado em solário e que gosta de exercício físico.